São diversas ações programadas entre apresentações de trabalhos científicos, atividades culturais e oficinas que iniciaram nesta quarta-feira e seguem até a sexta. No 14º Seminário de Extensão e Inovação e o 29º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTF-PR estão sendo realizados no campus da Universidade com algumas ações junto à comunidade. Os dois eventos, que estão sendo realizados de forma simultânea, contam com a participação de acadêmicos, pesquisadores e professores dos 13 campi da UTF-PR. Mais de 700 pessoas divulgando seus trabalhos e também levando para a comunidade aquilo que acontece em cada campus, aquilo que de melhor existe na UTF-PR e pode ser levado para a comunidade. O Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica iniciou em 2016 e é realizado de forma itinerante. Nesta edição, em Francisco Beltrão, são quase 400 trabalhos apresentados. Esse é um momento maravilhoso para os nossos estudantes, pois é quando eles conseguem mostrar para toda a comunidade acadêmica o que eles desenvolveram ao longo de um ano de pesquisa em seus trabalhos de iniciação científica. Então, aqui a gente tem, acontecendo nesta semana de evento, a apresentação de 396 iniciações científicas que ocorreram ao longo do último ano na nossa UTF-PR. Para a Universidade, eventos como este também aproximam a instituição da comunidade. A comunidade é a mais beneficiada como um todo. Esse ano nós temos um diferencial que a gente vai estar levando mais de 30 oficinas em 10 instituições aqui de Francisco Beltrão para realmente deixar um legado do evento, do Seminário de Extensão e Inovação da UTF-PR para a comunidade. Ou seja, levar aquilo que realmente está sendo produzido de uma forma de capacitação, de treinamento, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais o que acontece na UTF-PR.